Olá, eu sou Marco Aurélio e este é mais um unboxing de Cubos. Desta vez, o remetente é Fábio Bini Graciosi, da loja SB Cubos. O nome SB vem de justamente São Bernardo do Campo. Aqui, nós temos uma notinha. E agora podemos abrir. É o documento dos Correios. Vamos ver aqui, ok. Vamos prosseguir. O cartão. Olha só, tem aqui uns Cubos diferentes. Este daqui eu não conhecia. Deixa eu apontar aqui. Este daqui eu não estou reconhecendo. Tenho aqui umas coisas bem pitorescas aqui. O que é isso daqui também? Este daqui eu não tenho. É, tem umas coisas bem bacanas aqui. Vamos virar aqui. Ok, SB Cubos. Vamos prosseguir aqui. Lembrando que eu não tenho nenhum contrato com nenhuma loja, nenhuma empresa. Então, eu não tenho nenhum compromisso com nenhum lojista. Não estou ganhando nada por fora. Vamos ver aqui. Veio o plástico bolha. Acho que eu não vou conseguir tirar isto daqui fazendo suspense, que seria a minha ideia inicial. Vamos ver aqui. A minha ideia é fazer suspense aqui no vídeo. Então, eu não quero tirar tudo de uma vez. O primeiro que surgiu aqui, talvez um dos meus maiores desejos deste unboxing, é o Bermuda Cube Venus. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Eu não sei por que não vem naquela caixinha de papel. Eu tenho visto outros unboxings na internet também que vem com essa capinha de plástico. O bom da caixinha original de papel, que ela tem uns triângulos verdes assim, é que tem aqui a estampa, o esquemático de todos os oito cubos da série Bermuda. Seria interessante. Não sei por que motivo a Diane manda algumas coisas com caixinhas diferentes. Não sei por que. Por exemplo, os Bermuda Mixes vêm na caixinha dos Crazy do Decaedros. Não sei por que. A Diane tem essas coisas. Mas... Então, aqui está. Exatamente como eu imaginava. Tem dois triângulos de bermuda. Um nesta posição. Então, ele tem aqui uma lateral bermuda. E aqui, este daqui está nesta outra posição. Ele tem duas laterais bermudas. Então, esta face é mais difícil do que esta. Então, a gente começa tomando como base a face vermelha. Então, esta é a nossa base. Então, esta daqui realmente vai ser bem mais difícil do que o Mercury. Mas... Nada impossível. É uma pena que ainda não chegou lá na SB Cubos o terceiro da coleção. Que seria o Earth. Seria o Bermuda Cube Terra. Que seria a progressão natural. Eu não sei se eu aguardo a SB Cubos providenciar este cubo. Ou se eu mesmo faço a importação. Só que, se eu for importar, vai levar aí uns três meses para chegar. É demorado. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, dá para brincar com este daqui. Então, vamos colocar aqui. Enquanto isso, eu vou liberando espaço aqui para ir colocando aqui os puzzles. Vamos colocar aqui, diante das câmeras. O próximo, vejamos. Mas, o que é isso? Ah, é o Cube For You Cuboid. 3x3x4. Bem bacana. Eu confesso que eu vou ter muita dificuldade para resolver isto daqui. Porque o Cuboid 2x2x3. O 3x3x2 que eu já possuo. Eu achei difícil. Eu tenho também o 4x3x2 da Cube For You. Que eu também achei difícil. Então, isto daqui vai ser um grande desafio. Eu não tenho muita habilidade com Cuboids. Realmente, não é a minha fraia. Eu sofro muito com Cuboids. A mecânica é exatamente como eu imaginava. Ele tem vários lockups aqui. Ele dá umas travadas aqui. Ao mesmo tempo que ele gira muito fácil. Então, é perigoso cair da mão. Você tem que segurar com firmeza aqui. Porque ele vira muito fácil e pode cair da mão. Mas ele tem aqui umas travadas aqui. Mas, dá para brincar bem. Então, eu não sei como resolve isso. Não sei qual é a estratégia. Vou ter que procurar na internet algum tutorial. Mas, eu já adianto que isto daqui é muito difícil mesmo. Ele é bem mais difícil do que parece. Então, vamos ver. Eu vou ter que revisar os meus conhecimentos sobre Cuboids. Das versões anteriores. Mais simples. Então, está aqui. Não sei por que motivo ele veio sem o adesivo da Cube4U. Eu tenho aquele Cuboid 3x3x7. Que é de formato cúbico. Ele tem o adesivo da Cube4U. Não sei por que ele veio sem. Ah, está aqui. É que ele está escondido aqui. Dá para ver aqui. Bem, bem debaixo aqui. Dá para ver. Está aqui. Ok. Vamos, então, prosseguir. Vejamos o que mais nós temos aqui. Acho que são só quatro Cubos. Se não me engano. Vamos ver aqui. Um da MoYu. MoYu Aosu. É o Feng Holum. Magic Cube de quatro níveis. 4x4x4. Se não me engano. O nome disso aqui também é Crazy Ealing. Se não me engano. Vejamos aqui o que nós temos. Ah, está aqui. Tem mais informações. Vejamos. Isso daqui, na verdade, faz parte de um trio. Uma coleção de três Cubos da MoYu. Um deles é o Fischer Cube 4x4x4. O outro é o Windmill 4x4x4. Que eu já tenho todos esses. Mas faltou esse daqui. Aliás, o Windmill não. Não é o Windmill. É o... Acho que é o Ealing. Estou me enganando. Esse daqui é o Windmill. Esse daqui é o Windmill 4x4x4. Eu já tenho o Crazy Ealing 4x4x4 e o Fischer 4x4x4. Então, já tenho a coleção aqui. É bem bacana. Então, esse daqui eu não creio que vai ser mais difícil do que aqueles outros que eu tenho lá. Mas vai cair nas terríveis paridades. Especialmente dos Corners. Que dificulta demais. Em se tratando de Super Cubos. A paridade dos Corners. Torna a resolução verdadeiramente perna. Vejamos aqui. Veio bem embalado. Veio com aquelas cores típicas da MoYu. Aquelas cores que brilham. Olha só. Parece que tem uma lâmpada ligada aqui. Veja como o padrão da MoYu é diferente dos outros padrões. Esse daqui é o da Diane. A câmera está distorcendo as cores. Porque na telinha aqui eu vejo que não está saindo muito diferente. Mas visualmente, ao vivo aqui, é bem diferente. Essas câmeras de celular distorcem as cores. É uma pena mesmo. Mas realmente ele tem cores bem brilhantes aqui. E ele está bem engordurado. Não sei se a câmera vai pegar aqui. Então, antes de usar isso daqui, eu vou ter que dar uma limpada aqui nas áreas externas. Mas veja que ele fica uma verdadeira loucura. E ele pode também cair em paridades adicionais. Porque ele tem peças que talvez possam ser permutadas. Me parece que essa daqui é um pouco menor do que essa. Então, eu não sei se ele vai permitir algumas permutações aí. Então, vamos ver. Pode ser bem fácil ou pode ser bem difícil. Vamos testar em ocasião futura. Está aqui então. Esse daqui é um cubo simples, mas não sei por que motivo não achei em outras lojas. Só achei na SB Cubos. Agora, esses dois não. Esses dois cubos são realmente avançados. Eles não são encontrados em lojas comuns. Vamos prosseguir aqui. Falta só mais um. E esse um, já lembro o decor. É um cubo bem difícil mesmo. É um verdadeiro desafio. Talvez o mais difícil desse unboxing. É um da Calvin's Puzzles. Constrained Cube. O que é isso? Não confunda Constrained com Banded. O Banded é quando você bloqueia um dos eixos do cubo, obrigando o usuário a fazer um outro movimento para liberar aquele eixo. Eu vou retirar por baixo aqui. Constrained é quando você limita o giro acumulado. Você não pode ficar girando à vontade. Então, vejamos aqui. Esse cubo faz parte de uma coleção de quatro modelos. Tem o de 90 graus. Então, você pode fazer apenas giros de 90 graus. Tem o de 180. Tem o de 270. Quanto maior é o ângulo permitido, mais fácil ele fica. Então, o de 90 graus é o mais difícil de todos. E esse daqui é o mais fácil de todos. 270 graus. Então, ele permite que você faça três quartos de giro. Existe um outro que é misturado. Cada eixo aqui tem um ângulo específico. São quatro tipos. Mas esse aqui é o mais fácil de todos. Então, tem aqui uns adesivinhos. Então, aqui nós temos esses anteparos que servem como bloqueios. Esse daqui já está bloqueado. Esse aqui está no meio. Então, isso daqui também é uma coisa que dificulta muito, porque na posição resolvida, ele já tem aqui uma posição específica. Se você desmonta esse cubo e monta ele de novo com essa peça amarela aqui em outra posição, ele pode ficar com um assove diferente. É uma loucura isso daqui. Então, vejamos aqui. Aqui eu não posso mais girar no sentido horário. Vamos para o anti-horário. Veja que eu pude girar 270 graus. Três quartos. Aqui ele bloqueia. E a Calvins parou de fabricar esse cubo. Então, se você deseja esse cubo de 270 graus, recomendo que você corra. Veja com o Fabio Bini se ele tem mais ou se acabou, porque realmente não fabrica mais. É uma pena, porque isso daqui é o ponto de partida. É que as pessoas pensam que isso daqui é fácil, porque nenhum algoritmo usa mais do que 270 graus. O problema é que ele é cumulativo. Então, se você aplica um algoritmo e depois vai aplicar um outro algoritmo, ele vai acumular os giros anteriores. Então, isso daqui vai dificultar demais mesmo. É muito mais difícil do que parece. Por isso que eu já peguei logo de cara o mais simples. Mas é uma pena que a Calvins tenha parado de fabricar isso daqui. Ainda bem que eu garanti o meu. E eu confesso que eu não faço a menor ideia de como se resolve isso. Apenas eu já sei que vai ser difícil pra caramba. Então, vamos deixar aqui. Então, já terminamos aqui, concluímos este nosso unboxing. Que aparentemente aqui só tem cubos difíceis. Então, só pra constar aqui, vamos esvaziar a caixa. Veio realmente muito bem embalado. Um plástico bolha. Aqui. E bolha de verdade mesmo. Não é bolha de mentirinha. Então, ele protege mesmo. Gostei bastante aqui do cuidado ao enviar. Chegou tudo intacto aqui. Então, pessoal. Este é o nosso terceiro unboxing da SB Cubos. Só cubos difíceis. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.